E aí, gente? Hoje eu vou trazer pra vocês um filme que eu não sabia que era uma história verídica, que é bem interessante, que é o CBGB, que era um bar de punk rock. Então é esse nome, Humberto do Punk Rock. É um filme de 2013 que conta a história do Riley Crystal, que é um cara muito porco, tipo aquele estilo vagabundo, assim, que mora com a mãe com 40 anos. E a história dele é que ele sempre queria ter um bar e sempre fracassava. Aí ele até aparece num tribunal falando assim que, ah, eu quero tentar ter um bar de novo. E o juiz, tá, mas é a segunda vez, tu vai fracassar? E ele é uma pessoa também divorciada e tem uma filha. O cara que faz ele é o Alan Rickman e a filha é a Ashley Green, que fez O Crepúsculo, né? Eu vi poucos filmes com ela. E esse filme também tem o Rupert Grint, que é o Ron do Harry Potter. Então tem a Mellyn Ackman também, que ela faz a Debbie Rehares, que no fim esse filme conta a história desse bar que se juntava lá o Iggy Pop, a Blonde, várias dessas bandas, assim, que estouraram nos anos 80, tocavam ali nesse bar que começou do nada, assim. Era um bar tripodre, assim, cheio de barata, de rato, fica aparecendo no filme. E o cara não tá nem aí, ele simplesmente vai fazendo as coisas, não tem dinheiro, mas ele vai fazendo, vai gastando, vai devendo pras pessoas, quase morre muitas vezes. Então é uma coisa bem louca, assim. Mas é um filme divertido, um pouco chato de vez em quando, quando começa a ficar meio... Fica, assim, muito devagar. Mas vale a pena, mostra os Ramones. E o Alan Rickman ficou muito legal nesse papel, ele mostrou um outro lado, assim. Então é o berço do punk. Na verdade, o bar começou como música country, jazz, e foi pra rock, punk e um monte de coisa. E então, pra quem gosta, assim, de rock, vale bastante a pena assistir. É bem legal.